O Emosc de Florianópolis comprou um equipamento para facilitar a coleta de sangue. É um scanner que ajuda a localizar a veia dos pacientes. Kelly Borges está ao vivo conosco? Como é que funciona, Kelly? Bom dia, bem-vinda. Oi, Lucas. Bom dia para você, para a Marta, para todos que nos acompanham. Muitíssimo obrigada pelas boas-vindas e boa-vinda também a você que nos acompanha. Excelente dia para todos. Então, esse equipamento aí é uma tecnologia que está agora favorecendo o trabalho dos profissionais que realizam os atendimentos, principalmente das pessoas que vão salvar outras vidas com as doações de sangue aqui no Emosc. Primeiramente, ele está sendo realizado, esse efetivo funcionamento dele aqui na Florianópolis, na capital, mas depois isso tem a possibilidade também de ser levado para os outros Emoscs que atendem todo o estado de Santa Catarina. Como é que ele funciona, então, atendendo a sua pergunta, Lucas? Ele tem uma luz infravermelha e essa luz faz com que facilite o reconhecimento de onde estão os glóbulos vermelhos do sangue. Como esse equipamento, ele tem uma ampliação, aquela tecnologia que a gente chama de realidade aumentada, faz com que se projete na pele em tempo real exatamente a localização dessas veias e isso é que ajuda esse técnico na hora de fazer, então, a aplicação ali da agulha para poder, de repente, retirar esse sangue desse doador que está chegando ali no Emosc. Mas também é uma tecnologia que pode ser usada em laboratórios. Quem nunca passou por aquela situação complicada de que o técnico vira para você e fala eu não estou achando a sua veia, ela sumiu. É isso que a gente vai ouvir, justamente de como isso vai facilitar o trabalho desses profissionais ali no Emosc. A gente vai ouvir a fala do Guilherme, que é o gerente técnico da unidade. Olha só. Isso dá muito mais segurança e muito menos sofrimento para a pessoa na angústia de estar tentando e errando acertar a veia. As pessoas que vão ao laboratório com o exame e que têm veias difíceis sabem muito bem do que eu estou falando. E, por vezes, a gente tem doadores um pouco mais pesados, cujas veias estão escondidas abaixo da camada de gordura. E esse aparelho também consegue localizar e facilitar, no caso de uma doação de sangue, com acesso venoso difícil. A gente faz tudo para que a experiência do doador seja uma experiência boa. Esse scanner chegou por meio de uma parceria com a ACIF, que é a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Eles que viabilizaram os recursos para que o Emosc, então, fizesse a compra desse equipamento, que já está sendo utilizado aqui na unidade da capital. Vale a gente destacar que não é uma substituição. Nada substitui o olhar técnico desse profissional que está ali realizando esses procedimentos, junto com as pessoas que vão ajudar outras, fazendo as doações de sangue. Mas, sim, ajuda, auxilia, como a gente acabou de ouvir o Guilherme, na hora de tentar localizar essa veia, que, por muitas vezes, por algum motivo, né, já que ela é subcutânea, ela acaba ficando mais escondidinha mesmo ali. Então, isso evita dor, evita também o constrangimento daquela hora ali do profissional, né, não está encontrando. E, às vezes, o paciente já fica um pouco mais agitado, nervoso com a situação, então, tudo isso evita esse constrangimento, essas dores e os possíveis riscos também, né, de ficar ali cutucando, tentando achar essa veia. Só para a gente também finalizar e dizer da importância desse equipamento, Florianópolis, hoje, contribui com 150 doações diariamente de sangue para ajudar as pessoas que estão em hospitais, acamadas, que estão passando por cirurgia e que precisam de uma bolsa de sangue. Então, isso viabiliza também, porque, às vezes, muitas pessoas podem correr do Emosc, justamente por causa dessa dificuldade de encontrar essa veia e fazer essa doação, né, de uma forma que não seja dolorosa. Então, o equipamento vem para auxiliar. A gente, falando aí dos números de todo o estado de Santa Catarina, o Emosc ajuda 10 mil doações, né, com a ajuda de 10 mil doações a salvar, no caso, então, muitas vidas, já que essas bolsas, muitas vezes, elas acabam sendo compartilhadas não só para uma pessoa, mas para duas. Eu volto.